Recentemente foi liberado o Pix pra você mandar sub de presente e comprar bits na Twitch. Quer aprender a fazer isso? Vem comigo que é muito fácil. Antes de começar nesse vídeo, eu quero me apresentar. Eu sou o YouTuber Streamer, faço lives lá na Twitch, o link tá aqui abaixo. Assim como todas as outras minhas redes sociais. Fica à vontade pra chegar lá, tirar alguma dúvida, tocar ideia, bater um papo. Enfim, vai ser muito bem-vindo, tá bom? Todos os dias, 3 da tarde, podcast, gameplay e muita conversa. Tamo junto. Bom, vou usar aqui a live do meu parceiro Sander. Sander, você é bravo, você é vendo esse vídeo, tu é bravo, sucesso pra caramba, cresceu muito. Tamo junto. Rapaziada que curte a TRP, sai o cara aí, ó. Bom, vamos primeiro aqui, você tem que entender que não dá pra usar com subs normais, é só sub de presente ou bits, tá bom? Pra você fazer isso, é só você vir aqui no símbolo de bits ou lá em cima em Get Bits, né, que é comprar bits. E aqui você põe o valor que você quer, tal, né, pra comprar o bit. Primeira compra tem desconto, aquela coisa toda que você já sabe. Vamos lá aqui no mais barato. Aqui você vai botar aqui, formas de pagamento. Pode pagar o PayPal, o Amazon Pay ou esses outros milhões aqui. Vamos clicar nos outros milhões. E aqui você vem o grande segredo, não é o meu cartão, vou pular aqui o meu cartão, escolher outro método de pagamento. Aqui você vai ver, olha quem tá aqui, ó, liberou Pix, tá? Tem um monte de coisa aqui, mais métodos também. Caso você tenha algum desses aqui, não precisa usar mais cartão de crédito, tem muita forma de pagar bits que eu nem sabia. E aqui, ó, Pix, só você clicar. Muito easy, rapaziada, continuar. E aqui é aquele procedimento padrão de Bix, né, tu vai botar seu nome completo, CPF e tal, preencher isso aqui, acabou, pagou. Em 10 segundos já processou e já recebeu o seu bit na moeda que você queria, no canal que você queria. E pode dar pra quem você quiser. Pra quem não sabe, bits é uma das melhores formas de ajudar um streamer, ajudar alguém na Twitch. Então, se quiser aprender um pouquinho mais de pagamento na Twitch, assiste esse vídeo que tá aqui em cima, tá bom? E agora também o mesmo procedimento vale para subs de presente. Vem aqui, ó, dá subs de presente. Ou aqui, ó, subscribe. Ou de presente, aqui, ó, gift. E aqui você vai ver, ó, vamos presentear um gift, né, 18 reais. Aqui tem Paypal e tem os outros. Mesma coisa, muito fácil, vou mostrar aqui rapidinho pra vocês. Outros métodos de pagamento. Aqui, ó, Pix, mesma coisa, tá? Idêntico, não tem mistério. Eu não sei porquê, não sei se vai abrir, mas aqui, se você for no sub normal, ele não aparece a forma do Pix. Não aparece o Pix, aparece todas as outras, menos o Pix. Se você quiser melhorar o seu conteúdo como lives e vídeos, eu tenho duas playlists pra indicar pra vocês. Guia do streamer e guia do YouTube, ambos estão aqui em cima no card. Fica à vontade pra aprender um pouquinho mais com o meu conteúdo, que vai ser muito prazeroso ensinar a você. E também, caso você não tenha tempo, não consiga, não saiba fazer a configuração do seu canal, me chama que eu faço toda a configuração que você precisar. Desde o OBS, até o Streaming Elements, até o painel, tudo que você quiser, só chamar. Voz se meter também, tamo junto. Bom, esse foi o nosso tutorial de hoje, muito rápido, muito simples. Fica à vontade pra me perguntar alguma coisa nos comentários, quiser falar alguma coisa, tamo junto. Já se inscreve no canal se eu te ajudei e deixa o like pra espalhar mais esse vídeo pra outras pessoas. É nóis! Tchau, tchau.